Galera, dia 15 de fevereiro foi lançada a nova DLC do Resident Evil 2 Remake, é uma DLC gratuita pra quem comprou o game, você tem 4 novas campanhas adicionadas lá no modo extra, ou extra, dependendo lá da rua que você mora, 3 já são desbloqueadas do começo, você jogando essas 3 libera a 4ª campanha, são campanhas bem curtinhas, tipo lá do Rank, né, do 4º sobrevivente, onde você sai de um ponto no mapa e tem que chegar no outro ponto no mapa o mais rápido possível, só que adiciona 4 novos personagens aí pra você jogar, né, então 4 novos personagens nessas campanhas. Só que o legal dessa nova DLC e o motivo que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês é que foi adicionado 10 novos Mr. Raccoon, agora são 10 novos Mr. Raccoon dourados, quando eu encontrei o primeiro Mr. Raccoon eu fiquei bem empolgado achando que ia ganhar uma nova arma infinita, só que não, tá, você ganha essa cabeça aqui do Mr. Raccoon desbloqueada pra você jogar nesses modos, então nesses modos você pode colocar a cabeça de personagens, de bichos diferentes, tem várias cabeças aí que você vai desbloqueando ao decorrer dessas gameplays, um exemplo, você coletando esses 10 Mr. Raccoon, você desbloqueia aqui a cabeça, Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, né, foi trabalhoso encontrar esses 10 Mr. Raccoon dourado e eu só ganhei a cabeça, eu queria uma arma infinita, mas enfim, eu vou mostrar a localização desses 10 Mr. Raccoon pra vocês, se alguém tiver interesse, né, de localizar esses 10 Mr. Raccoon e liberar essa cabeça aqui pra vocês jogarem na gameplay, mas eu vou confessar que ela é bem ruim porque às vezes você vai mirar e ela acaba atrapalhando a sua mira, ela é muito grande na verdade, né. Mas se você tava procurando lá os 15 Mr. Raccoon do game mesmo pra liberar a faca de combate infinita, né, e caiu nesse vídeo aqui achando que era esse vídeo, não é esse, esse aqui é do modo extra, pra liberar aqui a cabeça do Mr. Raccoon. Eu tenho outro vídeo mostrando a localização dos 15 Mr. Raccoon principal que você libera a faca de combate infinita, vou deixar na descrição do vídeo. Então se você tá procurando os 15 Mr. Raccoon principal lá do game pra liberar a faca de combate infinita, vai tá na descrição do vídeo. Esse aqui é pra encontrar os 10 Mr. Raccoon dourados, né, do modo extra, pra liberar essa cabeça aqui do Mr. Raccoon. Então vamos lá pessoal, vamos encontrar esses 10 Mr. Raccoons aqui, escondido pelo mapa do modo extra. Galera, como eu comentei com vocês, assim que você entrar no modo extra, você vai ter aqui, ó, sobreviventes perdidos, você vai ter a fugitiva, você vai ter o soldado esquecido e o sem escapatória. Eu aconselho vocês jogarem como treinamento, tem alguns Mr. Raccoons que é bem no final do mapa e às vezes você chega sem munição lá, aconteceu comigo e no treinamento, tá, então eu aconselho você jogarem no treinamento pra pegar os Mr. Raccoon. E a sequência, né, que tá espalhada os Mr. Raccoons é assim, ó, tem 4 Mr. Raccoons dourados nos sobreviventes perdidos, tem 3 Mr. Raccoons na fugitiva, tem 2 Mr. Raccoons no soldado esquecido e tem 1 Mr. Raccoon no sem escapatória. Então é 4, 3, 2, 1, uma lógica aí, né, de 4 Mr. Raccoons, 3 Mr. Raccoons, 2 Mr. Raccoons e 1 Mr. Raccoon, deu trabalho, mas vamos lá. E a gente vai começar pelo sobrevivente perdido, nesse modo você tem duas opções de caminho, um caminho vai te dar o Mr. Raccoon e o outro caminho vai te dar o outro Mr. Raccoon, então você tem duas opções aí. Mas a gente faz o seguinte, a gente faz uma sequência, né, pra ficar mais fácil pra gente coletar os Mr. Raccoons, e aí na hora que faltar o último Mr. Raccoon, a gente volta dos sobreviventes perdidos e coleta ele também. Então vamos lá. O primeiro Mr. Raccoon, pessoal, não tem erro, tá, no comecinho mesmo do game vai tá aqui na loja de armas, vai, pega a referência aqui do gravador e ele vai tá aqui, ó. Então você vai encontrar o primeiro Mr. Raccoon, esse é o mais fácil mesmo de se encontrar. O segundo Mr. Raccoon já é difícil, a primeira vez que você encontra o Lick, ele, ó, onde ele tá escondido ali, ó. Não tem erro, é nas casas das máquinas, né, indo pro esgoto, então não vai ter erro de vocês acharem também. O terceiro Mr. Raccoon já é no esgoto, então tem duas opções, né, ou lado A ou lado B, vamos dizer assim, eu peguei dos Baby D, então tem essa planta aqui de referência, ele vai tá onde ele tá escondido ali, ó. Você passa batido se você não olhar. Não é difícil essa referência, quer ver, ó, deixa eu só sair aqui, ó, que tem o bonde, então se vocês estiverem passando por aqui, ter o bonde é um pouquinho antes. O quarto Mr. Raccoon a gente já vai pra filha do prefeito, são três com ela, então o primeiro aqui tá na quadra de basquete, só que tem um problema, pessoal. Se você for no modo normal aqui, vai tá cheio de Licker, tá, então eu vim no treinamento, vai ter um só, então vai ser muito fácil pra tá pegando, senão aqui no modo normal você vai ter que correr dos Licker, vai ser difícil você pegar esse Mr. Raccoon. O quinto, né, que seria com a filha do prefeito também, o segundo com a filha do prefeito e o quinto de todos os Mr. Raccoon, tá aqui na ambulância. Eu passei batido também, esse não faz barulho, ou pelo menos eu não escutei. Então tá aqui na ambulância, não vai ser tão difícil de vocês pegarem também. Toma cuidado, tem muitos zumbis que eles podem cercar você, mas como a gente tá no treinamento, só pra pegar mesmo o Mr. Raccoon tá de boa. Agora esse só deu ruim, cara. Esse eu cheguei, né, tava procurando, cheguei aqui na prisão e encontrei ele aqui, ó. Então ele tá dentro da cela aqui da prisão, só que eu tava sem munição, cara. Acabou minha munição. Mesmo no treinamento, acabou minhas munições. E agora? Não tinha faca, não tinha nada. Acabei de espetar a faca de um zumbi, né? Não tinha como eu pegar. Sorte que tem aqui, ó, uma caixinha de doce, né, onde você consegue pegar aqui munição. Então deu tudo certo. No final acabou dando tudo certo, mas aqui foi um apuro, cara. Eu ia ter que começar a jogar tudo de novo e já é praticamente no final. Lógico que tá no treinamento, tava fácil, vamos dizer assim, mas, né, pô, tava gravando, foi mó trabalhoso aí. Fora que eu tomei umas várias mordidas aí, quase morri, né? Nem mostro o vídeo pra vocês. Então, né, o sexto Mr. Raccoon vai ser aqui na prisão, bem no finalzinho mesmo, onde você vai encontrar o sexto Mr. Raccoon, no caso. O sétimo Mr. Raccoon, a gente já vai pro Soldado Esquecido, são dois com ele. Pega a referência desse zumbi com mochila aqui, depois que você sobe aqui o elevador, tá? Porque esse tá muito escondido e deu mó trabalho pra encontrar. Olha onde ele tá aqui, ó. Esse é um dos mais escondidos que tem aí no modo extra, né? Eu não escutei o barulho também, eu tive que procurar bastante e acabei encontrando. Então pega esse zumbi aqui como referência. Tem a planta também, que eu acabei de tacar fogo. Essa referência aqui, depois que você sobe o elevador. O oitavo... Ah, o oitavo que é o último, né? Com o Soldado Esquecido. Ele tá aqui onde fica a Sherry, quando ela tá infectada lá no modo campanha. É basicamente no final também do Soldado Esquecido. Só que temos um presentinho aqui, ó. Ai, cara. Aqui vocês vão chorar um pouco. Porque tem o quê? Mr. X. Ai, o Mr. X tá aqui, cara. Foi um inferno dar um debris nele lá fora pra conseguir pegar esse Mr. Raccoon. Como eu tô no treinamento, eu dei umas balas nele e ele caiu. Só que ele vem pra cima, cara. Então toma cuidado aí pra pegar o oitavo Mr. Raccoon. O nono Mr. Raccoon, pessoal, tá no seu escapatório. Ele tá ali atrás da porta, tá vendo? Só que aqui vem hordas de zumbi, cara. E essa porta aqui não vai abrir. Ela só vai abrir quando o zumbi sair dali. Então aqui vocês vão ter que ter paciência, cara. Porque vem hordas de zumbi, arma infinita. Então você consegue se virar bastante. Só que tem uma hora que vem muito zumbi. Vem zumbi também com infectado, né? Que ele vem com vírus na boca. Na hora que você explode a cabeça dele, você pode ficar envenenado. Só que é trabalhoso. Então vocês têm que ter paciência, tá? Olha lá, tá vendo? Foi a hora que eu achei pra tá derrubando ali, ó. O Mr. Raccoon só que fechou a porta. Então aqui vocês vão ter que ter paciência, tá? Vem esses zumbis também com capacete que não dá pra tirar na cabeça. Então vocês vão ter que atirar na perna. Bom, aqui é fácil, tá? Não é difícil. A arma é infinita, como eu falei pra vocês. Vocês ficam dando o Dibre aí no zumbi. Só que é trabalhoso, pessoal. Toma cuidado aí que vocês vão morrer. No meu caso eu tô jogando no modo treinamento. Então foi fácil, tá vendo? E o último, pessoal. Como eu falei pra vocês, é quatro, né? Com a primeira campanha. Então ele tá escondido também no esgoto. O esgoto tem duas opções. Do lado dos babydies ou do lado dos zumbis. Que tem muito zumbi nessa parte. Eu não sei qual que é pior. Enfrentar os babydies, né? Ou os zumbis. Só que se você for pro lado do zumbi que a gente pegou lá o primeiro, né? Você pega o primeiro. Então daí você vem aqui agora e pega o segundo. Você vai ter que fazer essa campanha duas vezes. A referência, pessoal. Que você vem daquela parte ali e tem um babydie. Então a hora que você for entrar aqui, ó. Pra continuar o mapa, você não entra. Você entra nessa parte onde o Leon cai. O Leon vem daqui quando a gente joga. Depois da Aida, né? Joga a caída, vê que o Leon cai dessa parte aí. E pronto. Aí você coletou os 10 Mr. Wacom e desbloqueou a cabeça lá do Mr. Wacom pra vocês jogarem. Então acho que agora ficou mais fácil pra gente coletar os Mr. Wacom. E pronto, pessoal. A gente finalizou a coleta dos 10 Mr. Wacom. A gente liberou então a cabeça aqui do Mr. Wacom pra gente jogar no modo extra. Ah, como eu falei pra vocês. Às vezes ela atrapalha, né? Ela é muito grande. Às vezes você vai mirar e ela tira a sua mira. Mas, né? Se alguém tiver interesse aí de coletar esses 10 Mr. Wacom perdido aí no modo extra, tá aí o tutorial pra vocês. Bom, pessoal. Espero que tenha gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Tô trazendo vídeo aí praticamente todo dia pro canal. Se for inscrito, se inscreve aí. Dá aquela força pro canal, né? Sempre bem-vindo mais inscritos aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos campos de comentário. Tô sempre aí respondendo a galera. Então nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau.